A TV Polo renovou a parceria com a paróquia São Francisco de Assis para a transmissão das missas da igreja. Segundo Wellington Aleixo, diretor da emissora, a parceria reforça o papel da TV Polo de levar conteúdo da cidade para os cubatenses. A TV Polo se sente muito honrada em poder estar transmitindo todos os domingos às 17 horas a Santa Missa. Sim, uma parceria que nós estamos renovando por mais quatro meses com a igreja São Francisco de Assis. Uma parceria que faz com que nós, como da TV Polo, possamos cumprir a nossa missão de TV comunitária, de associação, de poder alcançar todas as pessoas da cidade de Cubatão. Ainda de acordo com Wellington, apesar de boa parte das cerimônias religiosas estarem disponíveis nas redes sociais, muitas pessoas ainda têm dificuldade de acessar o conteúdo. Tanto os idosos, como todos aqueles que têm dificuldade com acesso às novas tecnologias, como Facebook, Youtube, que é os meios que hoje as Santas Missas estão sendo transmitidas. Então, nós da TV Polo nos sentimos extremamente honrados com essa parceria e é com muita alegria que divulgamos aqui para vocês que durante um período de quatro meses você vai poder ter a Santa Missa todos os domingos às 17 horas através da nossa TV Polo, canal 11 da NET, claro, na sua casa. A TV Polo está há quase duas décadas no ar, levando informação e entretenimento aos cubatenses. Então, acompanhe a grade da emissora e assista às missas todos os domingos às 17 horas. E eu espero que você que está em casa possa também prestigiar, divulgar também essa iniciativa para que todas aquelas pessoas que têm dificuldade com qualquer tipo de acesso a novas tecnologias possam estar continuando acompanhando a Santa Missa através do nosso canal da TV Polo, canal 11 da NET. Um abraço, fica com Deus e te vejo na nossa programação semanal. Um abraço, fica com Deus.